Na promoção Natal Especial da loja Eletro Casa, você vai comprar Lavadora Color Mac Tanguinho 4,5 kg, só 12 vezes, de R$ 36,90 TV Samsung LED 43 polegadas, só 12 vezes, de R$ 199,90 Lavadora Color Mac 12 kg automática, só 12 vezes, de R$ 139,90 E tem ofertas em 10 vezes sem juros Conjunto para cozinha Color Mac Paraty 3 peças, só 10 vezes, de R$ 52,90 Guarda-roupa Demóvel Flash, 6 portas e 2 gavetas, só 10 vezes, de R$ 49,90 Eletro Casa, a gente cobre tudo Eletro Casa, a gente cobre tudo